Jornal da Cidade 5 horas, 5 minutos, James Martin Muito bem, Sr. Abrão, 5 horas e 5, hoje é terça-feira Infelizmente, já vamos começar dando a má notícia Ela ainda não estará entre nós Hoje é mais uma terça-feira, sem a presença brilhante Da doutora Gilda Fuchs Mas nós que aqui estamos, vamos nos virar Para levar até as 19 horas da melhor forma possível De uma forma divertida e espero que também Instrutiva, em alguma medida, é isso mesmo, Abrão Isso, concordo com você Nós que aqui estamos, por ela, esperamos, né? Uma ótima tarde para todo mundo Vamos trabalhar, James, que falta, hein, James? Nossa Senhora, os ouvintes com aquelas perguntas Muito interessantes, mas tem tempo, tem tempo 35055000 é o telefone WhatsApp 981553258 Se você ainda não sabe, estamos ao vivo no YouTube Anote aí o endereço youtube.com barra portal Metro1, James Pois é, muito boa tarde, Daniela e Carlos Boa tarde, James, e muito boa tarde a todos Vamos tentar aqui de uma forma instrutiva No bom sentido, não no ótimo, né, Abrão? Não, não tem que ser no ótimo No sexta-feira Sexta-feira é um ótimo mesmo, né? E hoje é dia do rock É Rock, drogas, sexo Tem menos sexo hoje aqui, né? Não é isso que é o slogan? É isso aí Sexo, drogas e rock and roll Essa mistura aí mesmo É Não pode exagerar Para não fazer igual a Marcelo Nova Hoje de manhã No jornal da manhã Falou uma pá de bobagem Puxaram um assunto E ele respondeu outro Ele largou Hoje de novo a barbarizou Eu assisti ao vivo isso Na hora eu fiquei Eu fiquei constrangida Junto com os apresentadores Gente, o que é que está acontecendo? Engraçado que ele disse Se eu tiver errado Me corrija Mas ninguém corrigiu Ficaram com vergonha de corrigir É Eu entendo também O lado dos apresentadores Eu não sou muito Eu não tenho nada contra Quem faz entrevista Debate Não é o meu estilo Eu Eu tento fazer uma Pergunta que deixe claro Assim Que coloque a pessoa Numa posição E que ela tenha que justificar Com muito esforço As posições Mas eu não sou muito De ficar debatado Ah não Mas não sei o que Mas não foi isso que falaram Se me chamar para debater Eu debato Mas como entrevistador Eu não fico debatendo muito não O cara É a voz O entrevistado É o entrevistado A pessoa que está assistindo Quer ouvir a opinião Daquela pessoa ali A posição dele Não é a minha Se quiser minha opinião Eu dou É outra história Mas enfim De qualquer forma Ele falou umas besteiras Sabe uma coisa Que me chamou a atenção É que ele falou assim Eu não sou Deixa eu ver aqui Porque eu Fiz uma nota No metrão Transcrevi a fala De Marcelo Nova Ele fala Eu não me submeto Esse ditame Do fique em casa Fique em casa Não saia Não se aproxime E o pessoal da imprensa Daquele local Inclusive Transcreveu O fique em casa Fique em casa Que ele disse Em bom baianês Que é a forma correta De falar Como fica em casa Fique em casa Essa mania do fica Em vez de fique Está levando o pessoal A falsificar as declarações O cara falou O negócio certinho E o O Repórter que transcreveu Se deu o direito De fazer uma correção Gramatical equivocada Para adaptar São Paulo Sei lá A que lugar Mas hoje é o dia do rock E é o dia do João Bosco É verdade Eu acho o João Bosco Muito mais importante Do que o rock Então eu trouxe Uma música do João Bosco Que eu queria ouvir Rapidamente assim Se a gente puder Ah Vamos ouvir Vê o que ele botou Nesse barro aí Não E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E a existência Legenda Adriana Zanotto 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 Nesta terça Legenda Adriana Zanotto 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 E tinha uma outra coluna Legenda Adriana Zanotto 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 E domingo E a gente está acompanhando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eu devo dizer Legenda Adriana Zanotto 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 Logo depois, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Imagine Série D Legenda Adriana Zanotto Tem a Série D Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto